Fala galera, Diogo novamente, se esquece dessa bagaça aí, deixa seu like, pu 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 pu, se você não tem seu green card, o Trump ano que vem já é presidente, então arrumem, arrumem galera, arrumem, que nem eu fiz, antes do Trump ser eleito, de ser eleito, procure alguém para você casar, porque o cara hoje, sábado, sábado, vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, porque tentaram aniquilar, assassinar a vida do futuro presidente agora dos Estados Unidos, galera, o que tentaram fazer hoje com o Trump foi galera, bem contra o mal, galera, não é mais entre homens, entre homens na terra, isso são galera, coisas espirituais que estão fazendo no mundo, o que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, o que acontece com os Estados Unidos, também acontece no Brasil, tá vindo que é a mesma coisa, o Capitólio, o 8 de janeiro, tentado, tentativa de assassinato, galera, isso é o bem contra o mal, tá, espíritos, coisas malignas, então se você galera, está aí sem seu papel, case com alguém antes do ano que vem, arruma um jeito, arruma um jeito, que você se virar e ter alguém para casar, tá, eu fiz galera isso, tá, minha esposa casou comigo, tá, antes do Trump ser eleito, tá, ela ficou com muito medo, casou comigo e me ajudou, tá, e recomendo vocês também fazerem o mesmo, porque as pessoas aqui estão de saco cheio, tá, todo mundo aqui está de saco cheio, eu inclusive, não vocês imigrantes do bem, tá, não vocês imigrantes do bem, mas sim os imigrantes galera, que vem galera pela fronteira, aqueles que vem para matar, para destruir, tá, que nem o diabo faz matar, roubar e destruir, esses são os imigrantes, que a maioria dos imigrantes ilegais também estão de saco cheio, até os ilegais galera, estão de saco cheio, só que o problema é o seguinte, tá, mesmo os imigrantes ilegais estão de saco cheio, tá, você também corre risco também de ser deportado, mesmo você que paga seu imposto, que tem seu IT number, a sua empresa, você galera pode ser deportado também no meio desse bolo, tá, para quem está vendo aí na televisão, tentado assassinar o cara, o cara já foi agora eleito, por causa disso, ninguém mais tira o título dele de presidente todo ano que vem, ninguém, né, ninguém mais vai tirar o título dele de presidente, ninguém mais, o cara já está eleito, agora vocês tem que cuidar de vocês, tá, cuidem de vocês, acumulem dinheiro, tá, guarde bastante dinheiro, economize, tá, eu acredito, eu acredito que uma terceira guerra é uma coisa inevitável, terceira guerra galera é inevitável, porque dependendo da elite, não vou citar o nome para quem acompanha, tá, o que está acontecendo geograficamente no mundo todo, tá, a guerra galera para que diminua a população, tá, são 8 bilhões, tá, de gente fazendo merda, essa é a verdade, 8 milhões de gente fazendo, 8 bilhões de gente fazendo merda, é o maluco sentado ali, olha, o cara é fotógrafo, está tirando foto de tanta velha para vocês ali, vai passar ali, olha, o maluco fotógrafo, está ali no banquinho dele, com a câmera dele ali embaixo, ali, o céu fotógrafo, então galera, são 8 bilhões de pessoas fazendo merda no mundo, galera, já perderam o controle e estão deixando tudo ficar descontrolado, sem mais galera, justiça para que tenha o controle social, galera, para quem não sabe, esse país aqui galera, é o país do, vou escrever embaixo aí, do, só vocês olharem a nota de um dólar, esse país aqui galera, não é governado pelo nosso Deus, tá, o Deus do Brasil, onde as pessoas são católicas, evangélicas, oro para um Deus só, que é Deus e Jesus Cristo, tá, esse aqui é governado galera, pelo calça apertada, tá, vocês sabem, pesquisem sobre o triângulo na nota de um dólar, porque tem um triângulo na nota de um dólar, para que todos saibam, tá, que aquele triângulo ali é que governa os Estados Unidos, galera, aquele triângulo ali tem outro tipo de Deus que não é o nosso Deus, tá, então, se você está sem seu papel, tá, você não quer voltar para o Brasil, o presidente louco que nós temos lá, no Brasil, deixa eu tirar a câmara aqui que está minha torta, tá, procure galera, faz alguma coisa para que você fique aqui, se tiver guerra, eu volto para o Brasil, eu não vou morrer aqui por nada, por nada, volto para a minha terra linda, maravilhosa, meu Rio de Janeiro, que é perigoso também, parece até a faixa de Gaza, mas eu volto para o Rio de Janeiro, se tiver guerra, aí vai ter guerra, vai ter guerra, não há mais nada que pare isso, tá, tu vê que também na Europa, os países da Europa, Itália, galera, França, tá lotado de imigrantes, galera, de quarto, quinto mundo, tá, tu falando de cor de pele não, velho, tu falando de cor de pele não, tá, imigrante, galera, de quinto mundo, tá, o brasileiro é terceiro mundo, nós estamos no país de terceiro mundo, mas nós temos a capacidade de se educar e de se adaptar à cultura, tá, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, beleza, nós temos a capacidade, grande maioria tem a capacidade, claro que tem aqueles que são piroca, né, porra louca, que não conseguem se adaptar à cultura, tá, mas isso não é culpa minha, tá, essa cultura, essa cultura daquele do governo Lula, que vai ensinando qualquer coisa pro brasileiro que tem pouca instrução, e a pessoa vem pra cá, sem instrução, não consegue fazer nada que é igual, porque, galera, se a gente não tem instrução num país que é de terceiro mundo, que é o Brasil, a gente não consegue se adaptar num país, galera, de primeiro mundo, é muito difícil, é muita coisa pra cabeça de uma pessoa que não tem pouca ou quase nada de instrução. Então, na Europa, galera, tem três coisas de Europa que ele fala, Diogo, isso aqui, galera, Diogo, isso aqui é horrível, tá, mas mora lá num quartinho apertado, com uma cama lá com 10, 15 pessoas, tá, pra quem não sabe, quando eu cheguei em Nova York, eu fui procurar a casa pra morar, e quando eu entrava nas casas, geralmente, quando você procura a casa pra morar, você vai visitar a casa antes da pessoa sair, então, geralmente, você acaba visitando a casa com a pessoa dentro da casa, então, geralmente, ó, galera, eu procurava casas, e eu via casas, casas lotadas de mexicanos, mais ou menos, 15 a 20 mexicanos, galera, numa casa só, todo mundo vivendo desse jeito, tá, porque quer morar aqui, quer lá, colocar no Instagram, tá, que moram numa casa, mas a maioria dos brasileiros moram assim, eu já conheci uma casa também, do amigo meu, Luiz, também, que morava lá, com 15 brasileiros numa casa de quase 4 quartos, ou 5, 15 brasileiros, velho, 15 brasileiros, maior zona, maior bagunça, velho, não, mas a pessoa quer ter o status que mora aqui nos Estados Unidos, mas mora, galera, num lugar que não é muito confortável, tá, que é muito apertado, que não tem onde você fazer a sua comida, que não tem onde você tomar seu banho, às vezes toma seu banho com 15 e mais pessoas, deve ter mais ou menos 2 banheiros nessa casa com 15 pessoas, entendeu, e você vem pra cá com o status que mora aqui nos Estados Unidos, porque você quer ter o status que mora aqui, mas tá passando o maior perrengue, velho, mas tem que morar aqui, tá, então, galera, arrume uma família pra vocês, arrume alguém pra vocês casarem, cuidem da vida de vocês, porque ano que vem, galera, acredito eu que o bicho vai pegar fogo, o Trump deve fazer uma massa deportação de muita gente, de muita gente mesmo, tá, e isso que a maioria das pessoas que vão votar nele, esperam dele, tá, massa deportação de muita gente, ah, Diego, mas vai vir gente da fronteira primeiro, não, galera, o cara não quer saber se você vem pela fronteira ou se você vem pela porta da frente, se você tá ilegal, tá fora de status, galera, você vai tá, sair dos Estados Unidos, então eu conheço dois amigos que moravam em Boston, tá, que eu falava, eu falava, ei, cadê você, Rafael, sumiu? Aí quando eu fui falar com ele novamente, ele já tava no Brasil, ele tava dirigindo, galera, ele tava fazendo Uber com a conta de alguém, tá, e ele foi pego no Uber, tá, o cara parou ele, ele foi pego no Uber, o cara foi e deportou ele depois de dois ou três meses, ele ficou preso lá três meses numa cadeia lá normal, com uma roupa amarela, então você, galera, para de ficar achando que tudo vai acontecer na casa dos outros, tá, a grama é verde pra todo mundo, é o que eu falo pra vocês, a grama é verde pra todo mundo, então fiquem atentos que a grama sua também é verde, tá, às vezes a tua grama é mais verde que a do vizinho, às vezes a pessoa já tá de olho em você, tá, às vezes já tem um policial do ICE atrás de você, beleza, então ano que vem, galera, galera, é um ano decisivo pro país onde você mora, pra onde, país onde eu moro, eu já tô aí, galera, eu tenho agosto, julho, agosto, setembro, outubro, eu tenho mais quatro meses, galera, pra eu aplicar pra minha cidadania, tá, quatro meses já pra eu aplicar, graças a Deus, velho, ah, Diogo, você tá seguro com o green card? Não estou seguro com o green card, tá, não estou seguro com o green card, o que que eu fiz nesse tempo todo que eu não estou seguro, fiquei na minha, vivi a minha vida, tá, não fiz nada de errado, nunca fiz nada de errado aqui, graças a Deus, então, procure, galera, justificar, hein, a permanência de vocês casando com alguém, sei lá, cara, se você é gay, se você tem uma namorada, conversa com teu parceiro, com a tua parceira, entendeu, fala assim, pô, Trump vem aí, ele vai fazer uma limpa, ele deve fazer uma limpa, porque essa é uma das coisas que mais chateiam os americanos hoje, até aqui na Califórnia, tem gente do Biden que não quer ir imigrante aqui, velho, porque tá matando, tá estuprando, tá roubando, tá esfaqueando, tá, e isso tudo contra, galera, pra vida do americano, e, caraca, o skate do maluco é muito grande, velho, Jesus, irmão, caraca, mano, parece um navio, velho, o skate do maluco, um navio, tem sacanagem, ele colocou na bicicleta de lado assim, velho, tá, parece que tá atravessando a rua toda, sinistro, velho, muito grande, então, conversa, galera, com o seu parceiro, com a sua parceira, pra você, galera, arrumar aí um jeito de você casar, tá, é isso, é o que eu digo pra vocês, eu fiz isso, deu certo, eu tô aqui até hoje, eu ficava com medo, tá, eu ficava com medo, minha esposa também tinha medo, tá, antes do Trump, se eleito, ela foi lá comigo no Civil, casou comigo no Civil, a gente aplicou, beleza, beleza, eu pedi pra ela ser minha noiva, a gente aplicou o Green Card, as coisas aconteceram, graças a Deus, eu fiz aqui até hoje, muito mais tranquilo que muita gente, galera, que não tem papel, e eu digo isso pra vocês, porque, quando eu falo com alguém que eu tenho papel, eu vejo que as pessoas, eu vejo as pessoas com os olhos marejados, marejados ou tristes, eu já senti isso, tá, quando uma pessoa fala pra mim, não tinha, eu não tinha inveja, mas eu só queria ter o que ela tinha, na época que era o Green Card, eu não tinha inveja, tá, mas eu só queria ter o que ela tinha, na época do Green Card, eu tenho um carro bom hoje, eu tenho uma câmera boa, eu tenho lente boa, eu tenho um computador bom, mas galera, eu não me ligo com parte financeira, monetária, tá, eu não, se a pessoa que mora aqui é mais tempo que eu, eu chego aqui antes que eu lhe tenha uma Ferrari, eu fico feliz com a pessoa, porque, galera, a minha, a minha direção hoje, tá, é espiritual, eu quero, galera, estar no céu quando eu morrer, tá, isso aqui, galera, pra mim, carro bom, computador bom, não vale nada, porque se eu morrer, galera, vai ficar aqui, não vou levar comigo, minha câmera que eu comprei de 7 mil, minha esposa vai pegar, se eu morrer, minha esposa vai pegar, vai vender e vai reaver o dinheiro, galera, a parte espiritual hoje é que você mais precisa estar em dia, ore, galera, acordou, ore e agradeça, pegou uma ordem de 5, agradece, pegou uma ordem de 100, agradece, chegou em casa, está vivo, sangue e salvo, consciência, dois braços, duas pernas, consegue respirar, ouvir e falar, galera, agradece a Deus, galera, porque, galera, nós estamos chegando no fim, Jesus bate a porta, Jesus bate a porta, e o que eu mais tenho, vou falar uma coisa pra vocês, a minha vida só começou a dar certo, tá, a minha vida só começou a dar certo, tá, quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu consegui, galera, fazer mais dinheiro, eu consegui ser mais feliz, minha depressão da temporada que eu tive sumiu, beleza, agora os meus amigos que não tem Deus aqui, galera, estão passando pelo que eu já passei, e isso porque é a fase espiritual, vive reclamando, tá, a pedra que tirou meu caminho, me ajudou a subir, tá, a pedra que tem no caminho dos meus amigos, galera, ajuda eles a caírem de cabeça no chão, então, pare de reclamar, orem a Deus, porque as coisas do ano que vem, galera, vão ficar feias, vão ficar escuras, então, resolva a vida de vocês, converse com o parceiro de vocês, eu fiz isso com a minha esposa, eu cheguei lá e falei pra ela, ó, ano que vem é um ano que eu posso ser deportado, tá, e as coisas podem acontecer de um jeito muito ruim, e ela falou assim, me chama, me pede pra ser sua noiva que eu caso com você, tá, isso, galera, porque eu conversei com ela, tá, então, não ache que o americano não vai te ajudar, se o americano gosta de você e quer você do lado dela, se você faz essa pessoa esse ano ou essa mulher feliz, tá, e a pessoa quer ficar contigo, ela vai ajudar você, o americano, muito americano, galera, vai ter problema com isso, de te ajudar, porque vai achar que você vai, você vai largar essa pessoa depois, tá, minha esposa fez várias perguntas pra mim, tá, se eu vou largar ela, se é isso, se é aquilo, beleza, isso é normal, galera, a pessoa tem dúvida, até porque ele já mora aqui há muito tempo e eles sabem como é que as coisas aqui funcionam em relação ao brincar, então, minha esposa me fez 300 perguntas, beleza, me perguntou se o que eu queria fazer aqui com ela, se ela me largar depois de dois anos, já tô com ela, galera, há oito anos, beleza, há oito anos já tô com a minha esposa, há oito anos, tá, ou sete anos, beleza, e tô aqui até hoje, graças a Deus, meu, Deus colocou uma esposa muito boa na minha vida, que me ajuda em tudo, irmão, me ajuda em tudo, se agora você vai namorar brasileiro, eu vou falar, se você vai namorar brasileira, você vai ter dor de cabeça, todo mundo que chega aqui e namora brasileira, eu já falo logo, ou o brasileiro, ou a brasileira, namora brasileiro, já falo logo, vocês vão ter problema, drama e dor de cabeça, ah, Diogo, você tá falando besteira, dou três meses, velho, três meses, as pessoas quebram o relacionamento e terminam, porque, galera, as pessoas aqui, é mais dinheiro, dinheiro, eu, 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 e no final, você, no final, você, tá, então arrume a vida de vocês, Trump vai chegar no que vem, ele já foi eleito hoje, no sábado, depois tentaram assassinar ele, e é isso aí, tá, fica a dica pra vocês, prestem atenção, escutem o que eu tô falando, já tô aqui há quase 16 anos, galera, ia ser muito mais coisa, que muita gente, que chegou agora, fica falando merda, tá, ia ser muito mais coisa, muito mais coisa mesmo, tô aqui pela experiência de vida, e o tempo que a gente vive aqui, valeu, fui malhar, desestressar, tamo junto, aquele abraço, valeu, tamo junto.